Nós vamos para a nossa próxima atividade, então. Nós teremos agora uma palestra bate-papo. O tema é como a mentoria pode fortalecer a gestão pública. Nós chamamos ao pau a coordenadora da UCRH, a senhora Ivani Maria Bassotti. Por favor. Bom dia. Continuando aqui os nossos trabalhos, quando a gente estava concebendo esse congresso e os temas que seriam desenvolvidos, eu fiz questão de um único tema, que eu achei que nós não poderíamos deixar de começar a pensar isso no âmbito da administração pública. É a mentoria. Por isso, o tema é como a mentoria pode fortalecer a gestão pública. A mentoria, não sei se o senhor sabe, ela está recente nas organizações privadas e hoje se fala como uma forma de auxiliar as novas gerações a se prepararem para atuar no mercado de trabalho e auxiliar na construção de suas carreiras. Mas o que de fato é a mentoria e quais os seus usos efetivos? Como que ela pode ser implementada na administração pública? Como ela pode pensar, como que nós podemos pensar essa mentoria e fortalecer a gestão pública com ela, com essa ferramenta? Bom, para isso, nós estamos contando aqui com a professora Tânia Casado, que eu já chamo aqui. Ela é psicóloga, ela é mestre e doutora em administração, professora da FEI e coordenadora do PROCAR, Programa de Vida e Carreira e de Projetos na FIAS. Vamos recebê-la. Com a palavra, professora Tânia. Bom dia. Então, um prazer aqui de novo falando com o nosso pessoal. E quero agradecer o convite feito pelo meu colega, professor Hélio Janir, o Sérgio Salomão, que mais uma vez me deram a oportunidade de conversar com o nosso pessoal, com os nossos servidores. E sempre que a gente vai falar sobre gestão de pessoas, eu fico sempre pensando no alcance do que a gente fala. Então, pensando para a plateia que a gente tem aqui hoje, o impacto do que vocês fazem para a comunidade, eu realmente me sinto muito contente de estar aqui discutindo algumas coisinhas com vocês sobre mentoria. Tudo bem? Bom, quando me pediram mentoria, eu falei, ótimo, né? Adoro falar sobre isso, a gente está estudando isso. Como a Ivani disse, é uma coisa muito nova nas organizações, é muito nova na academia, nas pesquisas. A gente tem esse assunto mentoria como alguma coisa meio de senso comum, mas a gente precisa refinar esse conceito. Então, eu fiquei muito contente de poder falar com isso, mas fiquei muito preocupada, porque a gente tem aí um tempo, ao todo aí de uns 45 minutos para falar sobre isso, e eu quero deixar espaço, eu quero deixar espaço, quero deixar tempo para a gente conversar um pouquinho. Já sei que a Ivani vai me provocar um pouquinho, a gente vai tentar responder, né, Ivani, algumas coisas aí. Então, a gente, para fechar um pouquinho dentro do conceito de mentoria, eu quero partir do geral para o específico, está certo? Então, vamos pensar juntos aqui. Vamos lá. Olha, antes de mais nada, em que cenário entra isso? Toda essa preocupação com mentoria. A gente tem que pensar, e vocês estão vendo isso de alguma forma aqui, nesse congresso, nós temos mudanças muito aceleradas, muito fortes nos cenários social, econômico, tecnológico, ambiental, político. Nunca a gente teve tanta mudança, tão rápida, tão acelerada. Então, quando você pensa no ambiente de trabalho, pensa só, eu sei que vocês já falaram muito sobre questões econômicas e políticas, vamos pensar na questão tecnológica, né, pessoal? Que a gente adora, todo mundo aí, né, adora isso de tecnologia. Quanta coisa ficou obsoleta. A rapidez com que a nossa tecnologia ficou obsoleta, e não é só a tecnologia, a nossa, muitas das nossas funções. Se a gente pensar, né, e tem gente aí na plateia que é da minha faixa etária, lembra quando a gente fazia toda a parte de pessoal à mão, né? Eu trabalhei em instituição, em organização, na empresa estatal, e eu lembro que a área de administração de pessoal tinha 100 pessoas, só para controlar o ponto do pessoal, né? Por quê? Porque era uma questão, fora o pessoal de treinamento, a gente fazia tudo internamente. Treinamento, nós éramos 80 e tantas pessoas. Porque a gente não terceirizava, a gente fazia tudo internamente. Mas era outro momento, né? Então, você imagina, todo esse pessoal que trabalhava na gestão, precisou se reinventar. Porque mudou tudo, tá certo? Mudou a economia, a gente precisou ter empresas mais produtivas, mudou a tecnologia, a gente pode fazer muitas coisas de uma forma mais racional. Então, começa a ter impacto na carreira e começa a ter impacto também nas organizações, né? A gente começa uma outra dinâmica da nossa carreira. Que, para a gente, né, o pessoal que entrou no mercado de trabalho na década de 70, pensava, sim, em todas as organizações, nas públicas, nas governamentais e nas privadas, e pensava a vida inteira na mesma organização, né? Então, nós vamos ver que a gente altera as relações de trabalho. A gente tem novas relações de trabalho e novas relações nossas com o nosso trabalho. Mudou, tá certo? E isso tem sido alguma coisa que a gente tem se debruçado para estudar e que tem me encantado a mim, aos meus colegas acadêmicos e a moçada que vem fazer mestrado, doutorado com a gente na Fé tem se encantado por esse estudo também. Porque é uma mudança completa aí em como a gente vai ver a nossa vida e uma parte muito importante da nossa vida que é o trabalho. Então, nós vamos falar de novos paradigmas de carreira. Então, olha só essa definição de carreira, né? Carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. A gente podia ficar a manhã inteira aqui conversando sobre essa definição. Carreira não é mais a sequência de cargos. Olha o que ganha corpo, o que ganha importância aí. A gente, as nossas experiências pessoais. Tá certo? Então, vamos ver que mudanças essas coisas trazem para a gente. Primeiro, que é a experiência pessoal. Então, o indivíduo aparece como o protagonista dessa história toda. Tá certo? Segundo, que a gente fala, experiências pessoais de trabalho. Reparem que é trabalho e não é emprego. E reparem que é trabalho, e eu não estou falando de remuneração, porque trabalho voluntário também é trabalho. E eu estou falando de qualquer trabalho. Antigamente, a gente falava, nossa, né? Fulano é um sujeito de carreira. A gente imaginava alguém, né? Com uma trajetória bonita. Hoje, com essa definição, todo mundo tem carreira. Tá certo? Porque são as experiências pessoais que estão importando. Então, e ao longo do tempo. É ao longo do tempo. Então, eu já queria aproveitar aqui, né? E a gente combinar uma coisa. Às vezes, você ouve e fala assim, olha, você está se aposentando? Ah, eu estou me aposentando e agora eu vou para o meu pós-carreira. Já ouviram isso? Pós-carreira. Às vezes, me chamam para dar palestra sobre pós-carreira. E eu começo a palestra com uma interrogação. Falo, olha, primeiro vocês me explicam o que é pós-carreira. Porque carreira é uma coisa só por essa definição. Vocês estão vendo? Ah, então eu vou para a minha segunda carreira. Também não tem segunda carreira. Se a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo é uma só. Por isso, por isso, que a gente passa a vida inteira e vai precisar cada vez mais cuidando dessa trajetória, porque nós vamos fazer essa trajetória, pessoal, por muito tempo. Foi-se o tempo que a gente parava os 50, ainda bem que não parou os 50. Foi-se o tempo que a gente parava os 50, parava os 60, hoje a gente vê muita gente ainda aos 70, 80 anos trabalhando ativamente. A gente tem casos assim nas organizações. E é claro que essa pessoa que vai precisar, por N razões, ou porque quer, nós vamos falar um pouquinho do querer na carreira, ou porque precisa sustentar ainda a família, ele vai precisar continuar trabalhando. Então é importante que ele vá cuidando dessa trajetória durante toda a vida. E o que ele vai fazer depois da aposentadoria é a mesma trajetória, é a mesma carreira. Ele faz transições e pode fazer muitas transições. E essas transições, elas são muito importantes porque é por meio dessas transições que a gente vai aumentando a nossa satisfação no trabalho. E nós vamos ver como é que isso fecha com a nossa conversa aqui de mentoria. Muito bem, eu falei um pouquinho sobre satisfação. Então deixa eu apresentar para vocês dois craques aí na área de carreiras. Um é um sujeito, infelizmente, já falecido, que é o Everett Hilkes. E ele falou lá na década de 80, ele começa a publicar um monte de coisa, e fala, olha, está na hora de a gente fazer uma diferença quando se fala de carreira. A carreira objetiva e a carreira subjetiva. Então carreira objetiva é isso, que a gente já tradicionalmente tem. A sequência de cargos, como é que eu meço o sucesso, é se eu ganho mais, se eu tenho um carro mais bacana da empresa, se eu tenho uma mesa mais legal, se a minha sala é maior que a do outro. Então isso é a carreira objetiva, está certo? Mas eu tenho um outro lado que é tanto ou mais importante, que é a carreira subjetiva, que tem a ver com as minhas experiências, com a minha identidade, com a minha satisfação, com a expressão do meu potencial, com o meu sucesso psicológico. Alguns autores vão avançando, e eu quero iluminar um pouco mais a fala de outro sujeito muito importante, que é o grande guru internacional, mundial de carreiras, que é o professor Michael Arthur. O Michael Arthur pega essa definição e ele fala, olha, juntando isso, que a gente vai ter que procurar o sucesso psicológico, que a gente tenha aí alguma trajetória que às vezes a organização ajuda. E que a situação, que o mundo atual é um mundo de constante mudança, chegou o tempo das carreiras sem fronteiras. O que é a carreira? Olha, se é experiência pessoal, e se você vai procurar o seu sucesso psicológico, se você vai procurar a sua carreira subjetiva, é natural que você vá transitando. E mais, as tecnologias vão ficando obsoletas, e você vai precisar procurar outros nichos, você vai precisar procurar outras formas de atuação. Está certo? Então, a gente vai falar dessas carreiras sem fronteiras, de você se reinventar, de você procurar. A gente define carreiras sem fronteiras como uma carreira que transcende a organização. Quando eu falo transcende, você vai pensar assim, bom, então eu preciso sair da organização? Não. O próprio professor Arthur, ele está há 35 anos na mesma universidade, mas ele encara a carreira dele como uma carreira sem fronteira. Ele vai buscando novos desafios. Eu acho que isso serve muito para a gente pensar na questão, por exemplo, do nosso servidor. Está certo? Então, não é para se desvincular da instituição, mas é como é que eu posso me reinventar. Está certo? Então, isso está aí a nossa carreira sem fronteiras. Está certo? Para você tratar a carreira sem fronteiras, o Michael Arthur falou, olha, a gente tem que pensar em três pilares. O knowing how, o knowing why e o knowing whom. Vamos ver um pouquinho, o que são essas três coisas. É um processo dinâmico, um letro. Está certo? Então, knowing how, por exemplo, você fala assim, olha, eu quero aprender alguma coisa para ser um servidor melhor. Aí você vai, por exemplo, na FIA, muitos dos senhores estão lá, você vai lá e vai aprender, vai lá, vai ter aula, vai aprender novos conhecimentos, a gente vai desenvolver outras habilidades, você vai aumentar a sua expertise. Esse é o knowing how, ok? Você precisa também, para enfrentar esses novos modelos de carreira, para você procurar o seu sucesso psicológico, você precisa também saber, olha, qual é a minha? O que eu quero? Está certo? É o meu knowing why. Quais são os meus interesses, as minhas motivações, os meus valores? Então, a gente também precisa pensar sobre isso. Agora, tem um terceiro pilar, porque eu acho que o knowing how e o knowing how, a gente vai lidando com isso. Agora, tem um terceiro pilar, que é o pilar mais difícil para a gente ter a chance de fazer uma carreira mais legal para a gente, para que a gente possa mudar a nossa trajetória, para que a gente possa fazer alguma coisa mais para integrar a satisfação do trabalho, a nossa satisfação na vida, que é o knowing how, que são as nossas redes, com quem eu trabalho, com quem eu aprendo, e mais, quem aprende comigo, não é só com quem eu aprendo, é quem aprende comigo também. Porque a gente sabe, e aí tem muitos professores, que a gente também, na hora que a gente ensina, a gente também aprende. Então, é uma troca. Está certo? Muito bem. Quando a gente fala no knowing how, nós vamos falar da importância das redes. Chegamos nas redes. Então, hoje, rede é fundamental para a gente ter carreiras mais... de realização da gente. Só que não é a rede social, nada contra Facebook, LinkedIn, mas não é só isso. Nós vamos falar das redes de desenvolvimento da carreira. As redes sociais de desenvolvimento da carreira. O que é essa rede? Se você pensa aí, são os seus contatos, os nozinhos da sua rede. Pensem na sua trajetória toda. Esses nós, que te ajudaram a chegar onde você está. Essa é a sua rede de desenvolvimento, e a gente vai precisar investir nisso. As pessoas estão fazendo isso de um jeito um pouquinho leviano até. A gente vai precisar focar. A gente vai precisar investir nisso. Então, nós vamos chamar essas pessoas, com as quais a gente aprende, que aprendem com a gente, enfim, os desenvolvedores das nossas carreiras, são os nossos contatos. Esses desenvolvedores, pensem aí nessas pessoas, eles vêm basicamente de cinco arenas. Da arena família, será que tem alguém na minha família que me ajudou? para chegar onde eu cheguei? Do trabalho, da escola, da arena amigos, e da arena comunidade, expandindo um pouquinho mais. Eu queria que vocês pensassem aí, se vocês conseguem lembrar de algumas pessoas que tiveram impacto positivo na carreira de vocês. Conseguem? Então, levanta a mão assim para mim, quantas pessoas vocês conseguem lembrar? uma, duas, três, cinco, dez. Levanta a mão, só para eu ter uma ideia de número aqui. Cinco, seis, três, cinco. Legal. Bom, então, primeira coisa para vocês saberem, a gente tem estudos, né, dizendo que fora do país, isso é uma dica para a gente, quanto maior o número de desenvolvedores, maior a chance de a gente estar satisfeito com o nosso trabalho. A gente fez essa pesquisa no Brasil, e adivinha, não tem associação. A gente tem muita gente, mas isso não está ligado à satisfação. Sabe por quê? O resultado da conversa aqui, é porque a gente não sabe usar rede. A gente é muito bom, brasileiro é muito bom em fazer rede, né? Você até reconhece que as pessoas te ajudaram, mas a gente não sabe usar. A gente tem essa rede, às vezes, e não está sabendo usar, certo? Então, está aí a primeira dica. Então, eu queria que vocês pensassem nesses desenvolvedores que eu falei. Esse pessoal que vocês pensaram, que tipo de apoio eles deram para vocês? Será que eles deram apoio técnico? Olha, a gente que me ensinou meu trabalho, é um professor que me ensinou uma equação que estava difícil de aprender, né? É alguém que, quando eu cheguei na organização, me deu toda, fez assim, mapeou a rede de poder da organização, né? Será que, que tipo de apoio esse pessoal deu para mim? Será que foi um apoio técnico? Ou será que foi um apoio psicossocial? Me deu alguma ajuda para eu estudar? Foi um ombro amigo, quando eu precisei reclamar do que estava acontecendo? Eu trazia problemas, às vezes, de casa, aquela pessoa me ouvia e me ajudava, né? A lidar com aquilo ali no ambiente de trabalho, né? Será que me apresentou para gente influente? Está certo? Então, será que essas pessoas me deram apoio técnico ou psicossocial? Então, eu vou agora convidar vocês rapidinho, rapidinho, para a gente fazer um breve exercício, tá? Vocês estão vendo que tem uma tabelinha lá. Eu vou pedir para vocês rabiscarem aí, né? Vocês podem escrever o nome, ou vocês podem simplesmente pôr a inicial, como vocês quiserem, ninguém vai recolher. Uma reflexão para vocês. Desenvolvedores que vocês tiveram. Você hoje está em um certo momento da sua trajetória profissional. Que pessoas impactaram positivamente, te ajudaram nisso? Tá bom? Então, escreve lá. Depois que você listou as pessoas, ao lado, escreve lá de que arena prioritária essa pessoa veio. Por exemplo, se você tem um tio, né? Ele foi seu tio, mas ele foi seu patrão também. Então, você vai dizer, bom, nessa ajuda para a minha carreira, o que foi mais importante, né? Foi família. Ele só me deu emprego porque era meu tio. Ou então, olha, apesar dele ser meu tio, o grande aporte dele foi como meu chefe, foi como trabalho. Então, escolham lá qual é a arena prioritária de onde vem essa pessoa. Tudo bem? E que tipo de apoio? Será que essa pessoa te deu um apoio técnico ou psicossocial? Escreve lá também, rapidinho. Vocês podem depois completar isso, né? Vocês podem completar. Só quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Pronto? Legal? Não? Legal. Então, eu quero saber, levanta a mão, por favor, quem teve um desenvolvedor da Arena Família. Levanta a mão, por favor. Eu gostaria que vocês olhassem os colegas, né? Tudo bem? Agora, por favor, levanta a mão quem teve um desenvolvedor da Arena Trabalho. Opa! Olha aí, Dona Ivani. Se o pessoal está legal, olha aí. Trabalho? Então, legal. Legal. Quem teve um desenvolvedor da Arena Escola? Como professora, a gente precisa melhorar isso, né? Quem teve um desenvolvedor da Arena Amigos? E, finalmente, quem teve um desenvolvedor da Arena Comunidade? Pode ser a sua comunidade do bairro, a comunidade religiosa. Quem teve da comunidade? Legal. O que a gente viu aqui, pessoal? Falem aí para mim. Quais foram as duas arenas mais? Família e trabalho. Sabe de uma coisa? É o nosso jeitinho brasileiro. A gente está pesquisando isso. E a gente larga outras arenas. Infelizmente, a gente largaria na escola, que é tão importante, né? Eu tenho trabalhado com os meus alunos na Universidade de São Paulo para a gente tentar correr atrás disso, porque é muito importante. Mas tudo bem. Agora vamos pensar em apoio. Vocês pensaram em pessoas que te dão, te deram apoio técnico? Sim. Apoio psicossocial também? Sim. Agora me fala uma coisa. Alguém aí encontrou um desenvolvedor que te deu apoio técnico e psicossocial? Levanta a mão. Legal. Parabéns. Vocês têm um mentor. Ahá! Legal. Gente, é como a gente define o mentor. Está certo? A gente brincando aqui, pensando sobre as nossas coisas, mas a gente foi direto na definição mais plena de mentor. O mentor é aquele que te dá desenvolvimento, apoio técnico e psicossocial. Legal? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o mentor. Primeiro que é uma escolha espontânea, pessoal. Às vezes, algumas organizações me contratam, falam assim, professora, vai lá e vamos montar um programa de mentoria. Aí sabe o que eles fazem? Eles trazem, assim, o painel dos ilustres. E aqui o painel dos jovens talentos. Olha, professora, agora você me ajuda a combinar os nossos ilustres com os nossos potenciais aqui. Falei, bom, isso pode ser um monte de coisa. Isso pode ser coaching, isso pode, a gente pode trabalhar como counseling, pode ser orientação, pode ser qualquer outra coisa absolutamente válida, uma coisa legal. Mas isso não é mentoria. O mentor, pessoal, é uma escolha espontânea. Então, não tem essa... Eu estava falando lá um pouquinho antes da gente entrar, é que nem quando a gente ia para o bailinho antigamente. Como é que era para tirar para dançar? Você olha, o rapaz olha, será que vai, não vai? E aí a gente naturalmente se aproxima para dançar ou não. Está certo? Mentor é a mesma coisa, pessoal. Agora, isso traz para a gente algumas coisas aí. Primeiro, que a gente pode ter diferentes mentores. Então, você pode ter diferentes mentores em diferentes estágios da sua vida. Está certo? Você não tem... Você não precisa se fixar em mentores. Antigamente, a gente pensava, olha, o mentor tem que ser mais velho que você. Não. Gente, hoje, quanta moçada sabe tanto mais coisa que a gente? Então, pode. Às vezes, a meninada está com uma outra visão de imuno. Quando você vê, está te dando, assim, um apoio técnico, um apoio psicossocial fantástico. Está certo? Então, não tem diferença de idade, de sexo. E a gente pode mudar a relação. Eu tenho mentores queridos do passado que hoje viraram meus amigos. Está certo? Mas que não são mais meus mentores. E que eu continuo admirando, mas que passou o tempo. É uma outra relação. Está certo? Bom, porque é... Como é que se aproxima, então, o mentor? O mentor e o proteger. A gente pode chamar proteger, mentir, mentorado. A gente ainda está em busca de um termo mais preciso. Ele compartilha valores. Por isso que é uma escolha espontânea. Você não vai escolher um mentor que não tem valores compartilhados com você. Você consegue imaginar uma pessoa que não tem nada a ver com você? Ser seu mentor? Não dá. Por que o mentor escolhe? Gente, o mentor tem interesse por aquela pessoa. Ele percebe naquela pessoa uma similaridade. As nossas pesquisas estão mostrando isso. Uma tese de doutorado que eu acabei de orientar sobre isso. Mostra o seguinte. Tem uma similaridade. O mentor percebe uma similaridade. Está certo? E aí ele olha aquela pessoa que tem similaridade com ele. Que ele reconhece o potencial. Ele vai investir tempo nisso. O mentor é também um modelo. A gente fala, olha, é o meu role model. Ou seja, eu quero ser assim quando eu crescer. Eu tenho um mentor muito querido que eu falo, gente do céu, quando eu crescer eu quero ser que nem esse homem. Então, é o role model. Ele serve de inspiração para mim. A gente pensa assim, bom, nessa situação como é que fulano agiria? Está certo? Ele me dá orientação. Está certo? Nós vamos ver que vantagens essa relação de mentoria traz para o proteger, para o mentor e para a organização. Agora, tem uma coisinha só aí na mentoria, pessoal. Vocês viram que é espontâneo? Mentor que é mentor, quando ele te aceita, ele não marca horário. Você chamou, ele aparece. Percebe? Por mais ocupado que ele seja, por mais ocupado que ele seja, ele vai achar um tempo para você. Percebe? Agora, por que será? Vamos ver as vantagens? Vantagens e ganhos para o proteger. Então, o proteger, claro, o desenvolvimento. Aliás, é o que o pessoal vê mais claramente, são as vantagens para o proteger. Tem desenvolvimento, tem crescimento, ele tem um modelo para seguir. Olha que legal. A chance de errar é um pouquinho menor. Está certo? Para o mentor. O estudo da minha aluna, que terminou doutorado agora, belíssimo estudo até, ela pesquisou o que o mentor ganha. Gente, ele ganha autoimagem. Vocês já devem ter tido a experiência de alguém falar para você, falar para você, nossa, você me inspirou. Você foi meu mentor, você foi minha mentora. Gente, a gente fica se achando, não é? A gente fala, puxa vida, que legal, que legal. Então, tem uma coisa de autoimagem, não é? Tem uma coisa de satisfação pessoal, puxa vida, que legado eu estou deixando. Está certo? Então, tem satisfação pessoal. Tem um lance de realização, não é? Faz parte da minha trajetória, não é? Fazer discípulos, está certo? Eu estou deixando alguma coisa aí. E uma coisa que o mentor ganha é rede. Pensem nos seus mentores. Pensa no seu mentor. O seu mentor, ele vem pedir qualquer coisa para você. O que você faz? Ele faz. Quantas vezes a gente não ajuda o nosso mentor, ampliando a nossa rede de relacionamento para ele. Ah, você está indo lá, olha, naquela unidade tem um sujeito que é meu chapinho, hein? Então, você vai lá, fala que é você. Oh, fulano, olha, está indo aí fulano de tal? Por favor, atende bem. Está certo? Então, a gente amplia a rede do mentor também. Ou seja, pessoal, o mentor ganha muito também. E a organização, o que é que ganha? Vamos ver? Coesão. Ah, pensa. Porque se eu tenho uma relação tão próxima com pessoas da minha organização, se eu tenho na minha organização pessoas que estabelecem essa relação de mentoria comigo, olha, isso ajuda a fazer esse grude de coesão da organização, que é bom. A organização tem um desenvolvimento e um aprimoramento constante. Pessoal, claro que o treinamento formal é importante, mas não é só isso. Treinamento formal sozinho não vai resolver. Todo mundo sabe disso. A gente precisa ter outras coisas aí ligadas às atitudes. Está certo? Então, fornece desenvolvimento e aprimoramento constante para a organização. Aparece também uma reafirmação dos valores. Claro, lembra? O mentor, ele dá um mapa também para a gente transitar. Olha, aqui nessa organização são esses os valores. E a gente compartilha com eles, então a gente vai engrossando esse caldo dos valores. Então, tem a reafirmação dos valores da organização, que é muito importante também para a sobrevivência da organização. Ele dá um senso de continuidade. Claro, pessoal. É o momento do mentor agora fazer, deixar, fazer a sucessão. A gente, todo mundo fala em sucessão. Que tal uma sucessão feita de uma forma tão legal, suave, com envolvimento emocional, como é essa relação entre mentor e proteger? Continuidade, boas práticas. Olha só, é o que a gente mais quer, não é? Então, me fala como é que funcionou. Lembra? Apoio técnico. Então, a organização ganha isso. E a organização ganha produtividade também, pessoal. Porque quando você fala de mentoria, e veja, eu não estou tirando daqui as suas preocupações com o coaching. É outra história. Mas a mentoria custa barato para a organização. Claro que ela custa. Claro que ela custa. Ela custa o tempo de vocês. Mas, em termos de outros recursos, ela é barata. Está certo? E ela vai dar apoio para as outras atividades de desenvolvimento que vocês vão fazer. Ok? Qual foi a nossa trajetória aqui, então, pessoal? Nós viemos. Qual é o mundo do trabalho hoje? Como é que a gente tem que se reinventar nessa reinvenção? Qual é a relação da gente com o nosso trabalho? Nesse nosso trabalho, como a gente faz esse trabalho de mais sucesso psicológico? E que alternativas, como proteger ou como mentor, eu posso contar dentro das nossas organizações que estão aqui representadas, para que a gente tenha uma carreira mais plena e possa, sim, entregar melhores serviços para a nossa comunidade. Ok? Muito obrigada pela oportunidade de falar e a gente vai conversar com vocês. Bom, depois dessa aula, para mim foi, não sei se para os senhores, mas eu tinha uma visão um pouquinho equivocada, não sei porque eu achei que eu poderia eleger mentores. Você poderia, desculpa? Eleger mentor, não para mim, para o outro. E eu descobri que não é bem isso. Como fazer, como criar essa cultura? Então, eu acho que a minha preocupação deve ser outra. Como é que eu dissemino e como é que eu posso permitir no meu ambiente que essa cultura se desenvolva? Eu tenho uma aflição muito grande você ter ficado 32 anos na administração pública e não ter passado o conhecimento que você adquiriu em todo esse tempo e deixar ele, porque a sensação que eu tenho é que eu estou levando ele em uma malinha. Descobri também aqui, com as palavras dela, que eu não sirvo para ser mentora. A minha impaciência é vital, é impressionante com as pessoas. Então, eu estou aqui com gente rindo, porque é o pessoal que trabalha comigo. Eu estou vendo aqui, se matando aqui de rir. Eles já estão acostumados. Mas, então, é isso. É como que a gente consegue pôr isso dentro da administração. Eu sei que não tem receita de bolo, mas qual é a dica? Bom, eu acho que a dica começou no início da nossa conversa. Porque a gente precisa olhar para o nosso trabalho com outros olhos. A gente não está lá no nosso trabalho, seja qual for a organização, pessoal. A gente não está lá só para fazer passar o tempo e esperar a aposentadoria. O trabalho hoje é cada vez mais a expressão da gente. Então, o papel do mentor é um papel de... Não vou falar de uma coisa assim, de uma missão, porque pode parecer uma coisa meio piegas. Mas, quando a pessoa percebe que ela tem a chance de deixar a marca dela, de deixar o legado, eu acho que a gente está falando de uma coisa muito cara ao ser humano, que é a noção de perpetuidade. A gente fica pensando, puxa vida, quanto tempo a gente vai viver? E a gente tem que pensar no nosso trabalho a chance de a gente deixar um legado e de a gente ficar perene. A gente não fala assim que é por meio dos filhos, dos netos, que a gente alcança a perpetuidade? Pelas pessoas que a gente forma também. Eu também, Vânia, vou dizer, eu não tenho nenhum aluno aqui de graduação, acho que não, nem nenhum aluno de mestrado ou doutorado, mas eu também sou impaciente. Também sou impaciente. Mas sabe o que acontece? Quando você encontra alguém, e o mentor vai encontrar, se ele estiver aberto, ele encontra alguém que vale a pena, a gente não tem impaciência. se o mentorado, se o proteger, vale a pena, pessoal, o mentor se esforça tudo, porque ele percebe que está ali a continuidade do trabalho dele. Então, eu acho que a principal dica é a gente olhar para o nosso trabalho hoje não como alguma coisa de uma carreira, vai acabar quando eu me aposentar e depois eu vou para a minha segunda carreira. Não, você tem que pensar que você está trabalhando na sua trajetória, que você vai trabalhar até você puder, está certo? Então, você olha para o seu trabalho com outro olhar. É um olhar do sucesso, como eu falei para vocês, do sucesso psicológico à carreira subjetiva. Aquela pessoa, Ivani, que olhar para o trabalho dessa perspectiva, que não enxergar mais a carreira como uma sequência de cargos, e que enxergar a carreira como experiências pessoais, vai fazer a grande transformação para a sua vida e para a organização. Eu acho que esse é o principal recado. Por isso que, quando vocês me convidaram para falar sobre isso, eu falei, olha, eu acho que a principal coisa, antes de sair falando o que é mentor, a gente precisa dar esse novo panorama. Porque, da mesma forma que não dá para você dizer, olha, você vai ser mentor de fulano, ou você vai ser mentor, aqui também, não dá para a gente definir mentor sem que as pessoas estejam tocadas pelos aspectos subjetivos da carreira. Eu acho que esse é o grande... E o que a gente pode fazer? Eu acho que tem isso. A segunda parte da sua pergunta. Eu acho que nós, como gestores, precisamos proporcionar um ambiente de trabalho onde as pessoas queiram fazer isso. Eu acho que a gente precisa proporcionar um ambiente de trabalho onde a gente enfatize as relações. uma questão crucial para você achar o seu mentor é você ter uma rede, uma rede que funcione legal. Então, eu acho que os gestores podem colocar no seu ambiente de trabalho uma situação mais propícia para que essas redes se construam. E só três coisinhas que a gente precisa pensar em termos de rede. E a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com essas nossas redes sociais de amizade, que não tem problema nenhum. Acho que você pode contar. A gente está falando aqui de redes sociais de desenvolvimento para a carreira. A rede precisa... Eu falo assim, os três R's. Os três R's da Tânia para a rede. Primeiro, para você construir uma rede, você precisa de uma coisa chamada reputação. E mais, pessoal. Cá para nós, que ninguém nos discute, fora quem está vendo isso pela internet. Alguém aí que é uma pessoa que não tem a reputação na sua rede? Nem na rede de amizade. Sujeito na Laís... Não, nem quero no meu Facebook, porque vão ver que sujeito... Não é assim? Então, a primeira coisa para a gente construir também redes de desenvolvimento da carreira é a nossa reputação. E reputação a gente constrói a cada dia. Segundo R, respeito. O que é o respeito pela rede? Às vezes, você abre a rede e entra alguém na sua rede que vai ter algum comportamento que pode prejudicar uma outra pessoa dessa rede. Você tem que cuidar disso. A rede é sua responsabilidade. Então, respeito. E a terceira coisa, pessoal. Olha, não adianta o sujeito ser o bambambã. Gente, olha, reputação, o cara tem, eu quero na minha rede. Olha, ele tem respeito aqui pela minha rede, mas faltou o terceiro R, reciprocidade. Quando você está com alguém numa rede, pessoal, é uma relação dos dois lados. Então, não adianta ser o cara mais craque se você faz tudo para ajudá-lo e, na hora que um outro membro da rede precisa, ele não tem reciprocidade. Então, são os três R's. E eu acho que construir ambientes de trabalho onde a gente possa ampliar a reputação, onde a gente possa ter reconhecido o nosso mérito, onde a gente possa mostrar o nosso trabalho para construir cada dia a nossa reputação, ambientes de trabalho com respeito, e ambientes de trabalho onde a reciprocidade fique bem evidente, estão aí criadas as condições para que a gente possa facilitar o desenvolvimento das redes e, certamente, os mentores aparecerão. Eu percebi, na toda a sua exposição, que a gente precisa estar aberto para ser mentor. É doação, Vivani. É doação. É doação. Mas é uma doação com retorno. Não é bem doação. Sim, mas é uma doação e a gente percebe no serviço público que doar, pelo menos, a preocupação de uma grande parte, eu nunca tive essa, mas eu sei que existe, a hora que eu dou, eu posso ficar sem. Então, ele se fecha, ele não se abre, ele não cria essa rede, ele detém para si como uma garantia de um status quo dentro da carreira. Então, ele não faz isso. Não pela impaciência, não é exatamente isso, ele não tem essa característica, mas faz pelo menos da perda. Isso é muito... Da perda. Isso é muito forte na administração pública. Então, como abrir isso pela mentoria? Essa é a minha... Como é que eu consigo colocar luzinhas? E como é que eu transformo isso? É um lento processo, é uma coisa de cultura mesmo, que a gente vai ter que ir inserindo aos poucos. Ontem nós estávamos discutindo aqui a fixação de profissionais, e eu escutei de uma moça aqui falando que se você chega na administração, você é largado. Bom, foi a palavra que ela usou. É horrível, não é? Largado. Mas eu também já fui largada. Tinha um passado por trás disso. Então, como que elas vão identificar os novos, essas pessoas, se elas ao mesmo tempo se fecham? Se ao mesmo tempo. Se fecham. As que estão dentro se fecham. Bom, vamos falar ainda um pouquinho de pesquisa. Então, quando a gente vai... E aí não são pesquisas só daqui do Brasil, são pesquisas de fora. Algumas pessoas vão para a mentoria porque falam assim, olha, eu cheguei nessa organização e eu fui muito apoiada. Então, está na hora de eu... Eles falam payback. Está na hora de eu dar o retorno. E existem outras que falam assim, olha, eu cheguei aqui e eu fui largado. E eu não quero que as pessoas sintam o que eu senti. Então, você também tem uma diferença. Então, o que eu vou dizer, Ivani? Eu acho que para tudo na vida, a gente tem que estar preparado. Eu não acho que é todo mundo que vai ser mentor, pessoal. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. Mas eu, sinceramente... É como tudo, pessoal. Vamos pegar, a gente monta um programa de treinamento, ensina um monte de coisa. Quando o pessoal vai embora, a gente sabe. É todo mundo que vai aplicar o que aprendeu. Conta para a tia aqui. Não é. Está certo? A mesma coisa. Então, o mentor, primeiro, ele tem que ter uma abertura. Ele tem que ter, sim, perceber que ele pode deixar um legado. E tem uma coisa, pessoal, nas nossas conversas sobre mentores, os grandes mentores que a gente foi entrevistar, pessoal, ele tem uma coisa. Ele tem segurança. Ele tem segurança. Ele sabe que aquilo que ele está ensinando... Lembra que eu falei do respeito, da reciprocidade? Não é que vão passar a perna nele ou que ele vai perder a posição dele. Pelo contrário. Hoje, a gente está vendo, em organizações que já estão com processos mais avançados nesse assunto de mentoria. Pessoal, como é importante, como essas pessoas que exercem esse papel pleno de mentor, como eles são valorizados pela organização? Eu não quero aqui relatar alguns mentores, alguns que, às vezes, estão até aí nas revistas, nos jornais, porque seria uma coisa até indelicada que eu teria que falar o nome de algumas empresas. Mas a gente vai ver que os grandes mentores são pessoas que já estão no seu patamar de realização, onde doar, passar informação, não soa como ameaça. Mentor que é mentor, pessoal, não se sente ameaçado. Está certo? Até porque nós estamos falando das carreiras sem fronteiras. Certamente, esse sujeito já está arquitetando outra coisa para ele. Então, aquele negócio lá do knowing how, knowing whom, e o knowing why, aquilo é uma coisa dinâmica que vai rodando. Na hora que você passa, você já está em outra. Você já está em outra. Está certo? Você já está criando outra coisa. Então, eu acho que precisa ser muito especial para ser mentor, Ivani. Eu vou agradecer aqui a professora. Professora é um tema que nós vamos nos aprofundar mais. Vamos chamar mais aqui a professora, em outras oportunidades, dentro do nosso programa, porque eu acho que vale a pena a gente trazer isso um pouco mais de conscientização dentro da administração pública, se de fato nós queremos os mais antigos fazerem alguma diferença, e os mais novos também no futuro fazerem isso. Eu agradeço, professora, agradeço a todos. vamos aí para o nosso intervalo. Obrigada, Ivani. Obrigada, senhora Tânia Casado, pela excelente palestra. e já é um comentário. Obrigada, principalmente. E aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.